Glória a Deus, 1 João 2,27, quero trazer uma palavra bem breve, pois o pastor Geraldo vai ministrar a ceia, também de uma forma breve, e nós vamos sair daqui curados, no corpo, na alma, no espírito, na mente, principalmente a nossa comunhão com Deus. 1 João 2,27, os queridos irmãos encontraram? Agora, a unção que vocês receberam dele, permanece, fica em vós, e não tenha necessidade de que ninguém vos ensine, aqui ele está falando que vos ensine que Jesus Cristo é o Senhor, não precisa de outro mestre, não é que ninguém vos ensine a palavra, ninguém ensine sobre os anticristos e que Cristo é o Senhor, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, a unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não mentira, como ela vos ensinou, assim permanecei nele. Sente-se, queridos, por gentileza. A unção de Deus fala, a unção de Deus guia, o Espírito Santo foi nos dado para nos guiar em toda a verdade. Lá em João 16, 13, 14, a palavra de Deus mostra que o Senhor nos daria o Consolador e que nos guiaria em toda a verdade. Amados, não há nada que seja surpresa para o Espírito Santo. Para nós tem muita coisa que acontece, que às vezes até nos pega, a gente nem está pensando naquilo. Agora, o Espírito Santo sabe todas as coisas, Ele é unicente, Ele sabe o que vai acontecer na semana que vem, Ele nos prepara o que vai acontecer na outra semana, e o Espírito Santo tem a maior alegria de comunicar todas as verdades, Ele não quer que nós vivemos nessa terra confundido, confuso, Ele diz que aquele que crer nele, Isaías 45, 17, não será confundido nem envergonhado. Então, eu quero que você entenda que a unção, ela fala. Jesus falou com a febre, a febre obedeceu, e quando você não fala, se você está na unção, a tua sombra fala, porque a sombra de Pedro curava. Quando a unção está na sua vida, quando você fala, a unção se move, e quando você está calado, intercedendo, orando em mistério, a unção também se move. A unção de Deus, ela nunca para, o Senhor Jesus diz, o meu Pai trabalha até agora, Então, a unção de Deus, irmãos, é algo constante, é algo tremendo. Deus quer operar, e as oportunidades são essas. A semana em que você vai enfrentar, você vai trabalhar, vai, vai ganhar o seu dinheiro, vai, mas, em primeiro lugar, você é um missionário, você é ungido, Deus conta com você, e há vidas que vão passar pela sua vida, não por acaso, porque o inimigo tenta impedir. A Bíblia diz que ninguém chega a nós, se não for pela permissão do Pai, porque há uma batalha espiritual, o inimigo sabe, e quem se aproximar de nós vai ser abençoado, curado, liberto, vai receber uma palavra de Deus. A unção fala, e eu quero que você creia, amados, que essa unção que está na tua vida, a presença do Espírito Santo, é maior que qualquer influência. Ah, pastor, eu tenho um familiar meu aí, que está com influência aí, as amizades estão tentando levar os meus filhos para droga, para prostituição. Irmãos, a unção que está em você, ele é maior que o planeta Terra inteira. A luz, ela viaja, 300 mil quilômetros por segundo, em torno de 6 a 7 vezes, ao redor de toda a Terra, em um segundo. Mas, a unção, ela vai mais rápido do que a luz. Então, não há distância e não há barreira para a unção. Se você pensa naquela pessoa, em milésimo de segundo, a unção já vai lá. Você pode falar, não consegue convencer a pessoa, mas a unção convence. A unção penetra lá, nas juntas e medulas, lá nas intenções do coração. Você tem um trunfo, irmãos. Você tem a faca, o queijo, você tem tudo na sua vida, irmãos. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é maior que o mundo inteiro, o maior é aquele que está em nós, aquele que está no mundo. Creia na unção de Deus na sua vida. Creia que se você orar, Deus vai curar, vai libertar, vai levar ao arrependimento. O Espírito Santo está em você, não é menor do que aquele que estava em Cristo. A Bíblia diz que o mesmo Espírito que estava em Jesus e tirou ele do túmulo, hoje habita em mim e em você. Essa unção, precisa ser percebida, para ser manifesta. Eu não vou manifestar a unção, se eu não perceber que ela está em mim. Um dia, Jesus pegou e disse, para os discípulos curarem enfermos, para os sardemônios. Lá em Atos 3, Pedro diz, o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, levante e anda. Queridos, comece a falar como quem tem Deus na sua voz, quem tem unção na sua vida, isso honra o Senhor. Não se sinta separado de Deus. Não se veja, ah, eu estou passando isso porque Deus me deixou, Deus não está me vendo, não está me ouvindo. Ah, eu estou passando isso porque o diabo está furioso. Não, eu tenho fé, Deus está comigo e eu posso vencer isso. Agora, eu falo isso para você que está em Cristo, tanto aqui como quem está ouvindo no áudio. Porque isso não funciona para todos nós. Só para aquele que teme o Senhor e está arrependido dos seus pecados. Porque quem está brincando com o Senhor, irmãos, fere a sua consciência e vai orar e fala, como é que eu vou orar se eu fiz isso, isso, isso e não me arrependi? Se eu fiz isso, isso, isso e estou brincando com Deus e mentindo? Então, não tem como, irmão. A palavra de Deus não tem nenhum valor na boca dos cães, mas na boca dos filhos tem. A Bíblia diz, irmãos, que os filhos de Seva viram Paulo expulsando o demônio, disseram, ora, se Paulo pode fazer isso, ele é um só, nós somos sete, e nós vamos fazer também igual a ele. Só que Paulo tinha vida com Deus, coberto com sangue, arrependido, temia Deus. Amém, amados? E os filhos de Seva foram lá e disseram, nós podemos também. E foram lá, em nome de Jesus que Paulo prega, sai, diabo. O diabo disse, eu sei quem é Jesus, eu conheço Paulo, você veja, o diabo conhece, irmãos, quem tem um são, quem está coberto com sangue de Jesus. O diabo respeita, nem no cadáver, irmãos. Quando eles vão fazer trabalho de bruxaria de satanismo, que eles têm que comer cadáveres para liberar demônios, para ficarem ricos, para fazerem pactos, quando eles vão no cemitério, irmãos, e vão tocar no cadáver, se for de um cristão verdadeiro, o diabo diz, nesse, nós não podemos tocar, porque é do homem de branco lá de cima, entende? Então, o diabo sabe quem é de Deus. A gente não sabe, mas o diabo sabe quem é de Deus, e ele respeita a oração. E eu creio que você que está aqui é de Deus, amém? E quando nós estamos cobertos com o cegue de Jesus, irmãos, a nossa oração, ela não é um pedido, ela é uma ordem. A doença deve obediência, porque Jesus destruiu. A miséria, a dívida, a dor, toda dor, toda dor, deve obediência ao corpo de Cristo. Porque hoje, Deus habita em nós, nós somos o corpo de Cristo, e todo o mal está sujeito a Cristo, porque Cristo venceu ele na cruz do Calvário. E a unção, ela fala, irmãos, a unção, ela se move, mas a unção de Deus, ela não é poderosa. A unção de Deus, ela é toda poderosa. Ela é onipotente, ela é soberana. Ou seja, Deus não vem para tentar ver, dar uma alisadinha na dor, dar uma remediada, dar uma melhor... Não, a unção não vem para fazer isso. A unção vem para fazer obras perfeitas, invencíveis, operando o eu, diz o Senhor, quem? Impedirás, aí as 43, 13. Isso acontece, irmãos, quando você começa a perceber a unção, e você começa a observar que a unção confirma a tua oração, como Deus prometeu e jurou, Deus prometeu e jurou, e lá em 2 Coríntios 1, 19, 20, diz que todas as promessas de Deus têm em Cristo, pelos méritos de Cristo, sim, amém, você começa a se tornar ousado e revoltado e inconformado. O que é ousado? Você tem certeza que por causa do sangue de Jesus, Deus te ouve sempre. Não vive por sentimento, mas por fé. Segundo ponto, revoltado, tudo aquilo que Jesus destruiu na cruz do covário, tem que sair da nossa vida, a vida das pessoas. Inconformado, eu não vou ficar passivo dizendo, ah, é Deus, não, eu vou orar, eu vou expulsar, eu vou fazer a minha parte, ligar na terra, Deus liga no céu. Porque muitas vezes ficamos esperando, que Deus vai fazer tudo, enquanto nós ficamos passivos, esperando acontecer. Não é assim que funciona. Há uma parte que nós devemos fazer, e essa parte que nós fazemos pela unção, é ligar na terra, é expulsar, é orar, é ungir com óleo. Essa é a nossa parte, irmãos. Você acha que, é claro que Deus coloca em nós o querer efetuar, mas você acha que o Espírito Santo unge as pessoas enfermas com óleo na testa? Não, quem unge com óleo na testa somos nós. Você acha que o Espírito Santo que diz assim, em nome de Jesus, não, quem faz isso é a igreja. A boca de Deus, o corpo de Deus nessa terra é a igreja, portanto não podemos omitir, porque se Deus pudesse fazer isso, por que ele disse para os discípulos, irem e fazem? Isso é um absurdo. Se Deus pode curar todos os enfermos, e pode expulsar todos os demônios, por que ele diria para os discípulos, vão lá, expulse demônios e cure enfermos? Ele não precisaria mandar as pessoas, certo? Ele faria ele mesmo? Você vê que contra senso, irmão, se Deus diz, se tiver alguém enfermo, unge com óleo, ele não falou? Não, ficamos esperando, a soberania de Deus vai fazer. Não! Olha que omissão, que negligência, irmãos. Ah, deu uma dor aqui. Ah, mas é, é normal, porque essa friar, sabe como que é, e também a idade está chegando, vamos deixando. Irmãos, a nossa parte é orar, é expulsar, é decretar que aquilo sai, essa é a nossa parte. Outra coisa, irmãos, ah, eu sou mais, a carne é fraca, eu não consigo vencer, esse vício, essa mania, irmão, revolte-se contra todo o pecado, na sua vida, você pode, vencer a sua carne, a sua carne, está sujeita a você, e todas as pessoas dizem, ah, eu sou preguiçoso mesmo, ei, a preguiça é um demônio, é um coati nas tuas costas, nós devemos ser firmes e constantes, toda a preguiça é demoníaca, diabólica, satânica, Jesus nunca foi preguiçoso, ele é o nosso modelo, a preguiça, irmão, ela rouba de você, a Bíblia mostra em provérbios, leia o livro de provérbios, lá está dizendo que o preguiçoso, não vai colher nada, vai ser envergonhado, tudo que ele fizer é meia boca, e um crente meia boca, não vence um diabo inteiro, temos que ser disciplinado, dedicado, de oração, de jejum, pela graça, você crê, amados, que Deus está te dando ânimo, através dessa palavra, não cobrando comportamento, mas que você pode sair daqui, com esse desempenho, isso te pertence, sabe, toma essa posição, Deus está comigo, eu sou ungido, eu tenho a sabedoria de Deus, a unção de Deus, eu vou colocar isso em ação, agora não, se Deus na sua soberania, um dia tiver de bom humor, quiser fazer, Ele vai fazer, sem que eu faça nada, este é um engano, irmãos, muitas vezes, nós ficamos nos omitindo, eu sempre conto para os irmãos, que uma vez, minha mãe estava lavando roupa, e de repente, a máquina parou, aí, do nada, máquina nova, de lavar roupas, eu cheguei lá, e falei, ah Senhor, tenha misericórdia, minha mãe precisa lavar essa roupa, ajuda, meu pai, abençoa essa máquina, liguei, nada, eu falei, ué, aí eu falei, Deus, mas como é que não funcionou, o Senhor é comigo, ele falou, não fale comigo, fale com quem está atrapalhando lá, porque eu, você me convenceu de nada, tá, toda a tua vida, eu fui lá, passou a ver, em nome de Jesus, que os irmãos de assistência técnica, das máquinas, não fiquem bravos comigo, amém, em nome de Jesus, sai, liguei, pá, a máquina funcionou, irmão, naquele momento, era espiritual, nem tudo agora é espiritualizar, né irmão, mas muitas vezes, é, muitas vezes, irmão, tem doença, que você usa o remédio, usa outro, e não sara com remédio, não sara com nada, por quê? Tinha uma mulher, que ela estava encurvada, e a Bíblia diz que, não havia remédio em plástico, não havia nada, só se fosse mesmo, a nossa irmã Ivana, lá, para pôr a mão lá, e traque, com a unção de Deus, sai aquele capeta, porque era um capeta, na coluna daquela pessoa, irmão, Jesus falou que há 12 anos, tinha um satanás, na coluna daquela mulher, e quando é satanás, não sai na rádio X, rádio X, não sai irmão, não sai no xerox, não sai nada, nem sou autenticado, é espiritual, é espiritual, então, o que é espiritual, tem que usar armas espirituais, e às vezes, uma coisa está errada, você fala, ah, é, você vai vender, não vende, aí a crise, o pessoal daqui é meio antipático, não é, não, satanás, ele vai na frente, e diz para o cliente, você não compra, e dá um ruim, você chega lá, já não gosta da tua palma, não gostei da palma dele, do jeito que ele bateu palma no portão, eu já não vou comprar, você vê, é o satanás irmão, que está ali para atrapalhar, para, sabe, colocar, às vezes, antipatia, em uma pessoa que podia te promover, é, de fechar a porta, de juízo, documentos, papéis, o diabo é assim, ele é atrevido irmãos, ele não pegou Jesus lá, e colocou no pináculo do templo, você está entendendo isto? Pare para pensar irmãos, ele é atrevido, ele é atrevido, ele é entrão, ele é aquela pessoa chata, que vem, né, você fala para a pessoa, que não tem nada, ele fala, mas o que você tem na tua mão? É um colírio, então pica duas gotas aqui, sabe, a pessoa é entrão assim, o inimigo é assim, ele está sempre procurando, e não precisa, às vezes, nem haver legalidade, ele joga dados inflamados mesmo, em todos, por isso, precisamos começar a ser mais combativos, a gente, às vezes, é meio ingênuo, é meio passivo, Deus está comigo, Deus está com você, sem dúvida, ele diz que nunca te deixaria, lá em Mateus 28, 20, e no Salmo 3, 6, mas você sabe que Deus, irmãos, está com todo mundo, e como é que está esse mundo aí? Ó, Deus está com você, ótimo, mas se você estiver com Deus, e agir como quem tem Deus, o diabo vai sair na sua vida, não basta Deus ser com você, se você crer que Deus está com você, e agir e falar como quem Deus está com você, o diabo vai sair na sua vida, porque tem muita gente, irmão, que Deus está com ele, mas está calado, está aquela boca, parece costurado, que nem o sapo, precisamos acordar, se Deus disse, irmão, não vos conformeis, sujeitáveis, pois a Deus resistiu o diabo, você acha que Deus resiste o diabo, irmão? Tem algum versículo da Bíblia, que Deus vai resistir o diabo para você? Que Deus vai tirar a tua enfermidade para você? me mostra, aonde é que Deus vai fazer para você? Você acorda e desperta, Deus está comigo? Ótimo, agora age e fale, em nome de Deus, porque quem é que representa Deus nessa terra? Quem é o embaixador celestial? Quem é que tem que colocar a ordem nessa casa, expulsar o mal? Agora, não adianta amarrar o diabo, irmão, se você não amarrar primeiro, tua língua, se dá legalidade, tem brecha, né? Sai capeta, você é um derrotado, aí ele fala, e você também, entendeu? Você vai para o inferno, diabo, e você também, por quê? Porque a pessoa tem legalidade, irmão, limpe-se da iniquidade, tema o Senhor, respeite o Senhor, então ele não precisa ser angelical, perfeito, mas se você está num processo, sinceridade, irmão, sinceridade e temor, não é uma coisa do outro mundo, sinceridade e temor, diante de Deus e dos homens, sim, sim, não, não, o que passa a vista do diabo, sabe por que as pessoas apanham do diabo, irmão? Porque pensam que podem mentir, e não ter, não vos enganeis, a pessoa mente, a pessoa faz coisa e não se arrepende, depois começa a apanhar do inimigo e fala, ah, é a vontade de Deus, não tem nada a ver com a vontade de Deus, brecha, brecha, a pessoa dá brecha, não se arrepende, e depois fala, estou sofrendo, pastor, ore por mim, que eu estou angustiado, aí posta na internet, é, perfil lá, estou me sentindo triste, oi, estou me sentindo triste, toma vergonha nessa cara, crente, ainda se expõe diante dos ímpios ainda, que feio, que feio, irmão, se denegrindo, devia mostrar que Jesus é bom, maravilhoso, amém? Irmão, o pastor se lava em casa, teus defeitos, tuas lutas, você conta para os irmãos ungidos, para orar por você, agora fica desabafando com os ímpios na internet, Tito, capítulo 2, versículo 11, 12, diz, que a unção, irmãos, a unção que está em nós, ela nos ensina a rejeitar o pecado, a unção, ela começa a mostrar, a unção que vem com a pessoa ungida, ela teme a Deus, a pessoa que vive brincando com o pecado, ela não tem o Espírito Santo, porque ali diz a unção que vocês receberam, dele, nós lemos agora, 1 João 2, 27, fiquem vocês, e aqui em Tito diz a mesma coisa, eu vou pedir que o nosso querido irmão, o senhor Silvano coloque para nós, Tito, capítulo 2, você sabia que tem um livro na Bíblia chamado Tito? Você sabia? Tem, tem sim, um dia você vai achar lá, você vai ver, Tito, capítulo 2, versículo 11, 12, a gente fala Tito, o irmão vai lá em Gênesis, Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, a graça de Deus se manifestou, como que ela se manifesta irmãos? Olha lá, versículo 12, ensinando, a graça ela ensina irmãos, a unção ela ensina, renunciar, irmão, tem gente que não renuncia a nada, ele fala que a cristão, mas é misturado com os ídolos, ensinando que renunciando a impiedade, a concupiscência mundana, e vamos nesse presente século, sóbria, justa e piamente, Atos capítulo 11, já estou quase concluindo para nós orarmos, Atos 11 e 23, irmãos, você crê, queridos, que você tem o Espírito Santo? Então, que dele o Espírito Santo? Jesus disse que crê em mim, e fará as mesmas obras, não, mas o pastor ora por mim, que pastor ora por você, irmão, você acredita a orar pelos enfermos? É ou não é? É ou não é, queridos? Todos nós somos reis e sacerdotes, tudo bem, eu oro com amor por você, tudo bem, mas chega um momento em que Deus conta conosco, todos nós, ele diz, os sinais seguirão os que creem, quem é que crê? Se você crê, não precisa ter um título, reverendo, olha que absurdo, reverendo, coisa mais do capeta, é reverendo, irmão, que reverendo, toda reverência ao Senhor, reverendo, que coisa feia, irmãos, títulos assim, o qual quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou, a graça de Deus, irmão, não é uma fábula, a graça de Deus, ela pode ser percebida na vida das pessoas, olha, as pessoas que chegaram ali naquela cidade, viram a graça de Deus, se alegraram, sabe o que é ver a graça de Deus, irmão? É quando olhar para o seu semblante, é quando ver manifestações, sinais, prodígios, milagres, nós nascemos para isso, a tua vida tem que ser recheada de milagres, senão alguma coisa está muito errada, ó, se você não tem sentido cada vez mais alegria, paz, amor, alguma coisa está muito errada, irmão, se a luz que está em ti e em mim, são trevas, condensam as trevas, Jesus não morreu para uma igreja, morna, fraca, envergonhada e derrotada, mas ele morreu para uma igreja, triunfante, gloriosa, você crê nisso? Que espírito que habita em você? O espírito de Deus, você crê que ele pode? É bom, irmão, a Bíblia diz assim, vocês creem em Deus? Aí o Tiago diz, vocês creem em Deus? Que bom! O Diabo também crê em Deus, você vê que o Diabo não é ateu? Não, o Diabo não é ateu, porque o Diabo sabe, ele tem certeza que Deus existe, o Diabo engana as pessoas para ser ateu, mas o Diabo não é ateu, porque ele sabe e crê, a Bíblia diz que o Diabo crê e estremece, agora eu digo para você, crer que Deus está com você, é muito bom, mas agir como quem Deus está com você, e falar como Deus está com você, é a diferença, Deus estava com aquele povo no deserto, irmãos, é ou não é queridos? Mas foram todos destruídos, não foram? Só que não foi destruído, quem creu que Deus estava com eles, e falou, Deus é comigo, e agiu, Deus é comigo, veja, enquanto você não crer, não agir, não orar como Deus é com você, a presença do Senhor em você, não fará nada, crer que Deus está com você, é bom, agora, agir como quem tem Deus, e falar como quem tem Deus, é aí que está a liberação do Espírito e da Graça, quantas vezes tem falado, e agido, como quem tem a unção de Deus, e colocado a unção, ou fica dizendo, não, eu sou um pobre pecador, é, quem sou eu? Não, Deus vai fazer, a hora que Ele quiser, ou um ungido vai aparecer na minha vida, irmãos, todos nós somos ungidos de Deus, em Cristo Jesus, crer em Deus, é bom, mas falar e agir como quem tem Deus, e o favor de Deus, é excelente, pense nisso de semana, se você sentir que Deus está longe, se você sentir que Deus não está ouvindo a tua oração, se você sentir que o capeta está te destruindo, se você sentir que tudo está contra você, diga, Deus existe, Deus está comigo, eu vou falar e vou agir como quem tem Deus, quem tem o poder de Deus, quem tem o poder da cura, quem tem o poder para expulsar demônios, isto é fé, Tomé não seja incrédulo, mas crente, essa semana que passou, você agiu, falou, como quem tem Deus, e a unção de Deus? essa semana, você agiu e falou, como quem tem Deus, porque irmãos, é uma coisa meio doida, imagine irmão, que eu creio que eu estou com dezão aqui, eu creio, não, eu tenho dezão sim, aí ele pergunta para mim, você tem dezão? Tenho, eu tenho dezão, aí eu chego diante de um sorvete lá, e o homem fala assim, você tem dezão? Não sei se eu tenho dezão, acha como quem tem dezão? aí eu não vou achar como quem tem dezão não, não, toma atitude de quem tem dezão, não, não vou tomar atitude nenhuma de quem tem dezão, é uma coisa meio doida, não é irmão, você para para pensar, você diz assim, eis que vos dou o poder para curar enfermos, a Bíblia é verdade, qualquer cristão irmão, crente mais furré que for, a Bíblia é verdade, é verdade, passou, está escrito lá que você cura enfermo, é, está escrito, então vai lá e cura aquele enfermo, eu não, pastor, vai lá e fala o senhor, você entendeu? É uma coisa meio, irmão, eu acho que isso é uma esquizofrenia espiritual, eu creio, e acho o contrário, eu acredito, e falo o contrário, sabe, acho que metade do cérebro está crendo, e metade está duvidando, então é um combate ali, você precisa compreender, que não foi você que escolheu o senhor, João 15, 16, foi ele que escolheu, e ele que te ungiu, tá? O que é fé irmãos? é agir e falar como quem foi ungido, se eu perguntar para todo crente, irmão, você é ungido, de acordo com a Bíblia, Atos 1, 8, você é ungido, de acordo com a Bíblia, todo mundo vai dizer que sim, né Selma? Aí eu digo, você tem agido e falado como ungido? não tem, a fé sem obras é? Vamos tomar atitude nessa ceia? A partir de hoje, eu vou agir e falar, independente se eu estou sentindo ou vendo o contrário, independente se eu estou ouvindo ou ouvindo, o diagnóstico ao contrário, não quero saber, eu sou cego e surdo para tudo que não for a Bíblia, eu vou agir e vou falar como quem tem a unção, eu vou agir e falar como quem tem Deus comigo, você vai começar a colher fruto, o último versículo para nós orarmos, Atos 8, 6, você crê, amados, que nessa manhã Deus está fazendo a revolução na sua vida? Deus não está só lá no céu, não, Deus está fluindo através dos seus lábios, você tem agido como quem tem ao favor de Deus? Passou-te uma crise, você pode mover prosperidade na sua atmosfera, passou-te uma doença arada lá em casa, você pode curar os enfermos na sua casa, quem é que diz isso? O pastor Carlinhos? A opinião do pastor Carlinhos está dizendo isso? O anjo falou isso? Não, a Bíblia diz isso, irmãos, essa Bíblia que você leva para lá e para cá, amém? Ou seja, não leva na mão, mas leva no celular, porque hoje quase ninguém carrega a Bíblia, lembra? Me lembro uma época que eu gostava tanto de fazer comparações de Bíblia, a Rosana lembra, o Geraldo? Que eu tinha assim, umas Bíblias grandonas, e com várias traduções, e eu ia fazer comparações, né? Fazer isso tudo na manhã de junho, aí eu pegava, ia trazendo no ônibus assim, quatro, cinco Bíblias assim, irmão, aquelas tilápias daquelas Bíblias, pesadona, só para comparar um versículo com o outro, agora ou você tira um print, ou você tem todas as versões no celular, e eu me acabava, eu trazia uma bolsa na manhã de junho lá, com quatro, cinco Bíblias, aquelas Bíblias grandonas, e tal, olha o que diz aqui, e nessa aqui diz aqui, e nessa, eita! E as multidões unanimemente prestavam atenção, o que Filipe dizia, por quê? Por que que eles prestavam atenção? Porque ele falava com o são, como quem tinha um são, sabia que tinha um são, e Deus produzia milagres, quando ele falava, irmãos, você espera milagres, se você não espera milagres, você não é um cristão, quando você fala, você deve esperar resultado, a fé, a certeza do que se espera, não orar por orar, aquela oração com a sua cura, ó Deus, se o Senhor quiser cura, se o Senhor também quiser me levar, pode levar, então não ora, então não ora, tem gente que dá medo, se você pedir oração, ora para mim, passou o doente, ó Deus, se o Senhor quiser cura, se o Senhor quiser leva agora, ei, não pedi para você orar isso não, ei, não, você ia orar para mim, se sarado, as multidões unanimemente prestavam atenção, o que Filipe dizia, porque ouviu e viu os sinais que ele fazia, isso é para Filipe, irmão, que bonito, ou São Filipe, ele era uma chipe, sabe, tinha uma auréola na cabeça dele, era São Filipe, irmão, não é um comedor de feijão, pecador como nós, então coloca ele em uma outra categoria lá, é para deixar esse aqui, olha irmão, eu nem tenho nota, irmão, nem estou, olha só, as multidões, eu me lembro de prestar atenção, porque viu, você espera milagres na sua vida, essa semana, se você não espera, irmão, ou você não é um cristão, se você não espera, algo extraordinário, obrigado irmão, se você não espera, algo extraordinário, você que está usando óculos, se você não espera, Deus vai desempaçar a sua vista, se você tem algum dor na coluna, se você que não espera, que a tua coluna vai ser curada, se você que está com seus ossos entortando, que não espera, que essa artrite e artrose vão desaparecer, você que tem dor de cabeça, que não espera, que vai ser curada, você que está endividado, que não espera, que vai prosperar, você que está vencido pelo vício, pelo pecado, pelo mau humor, pela mentira, não espera vencer isso, você é um ateu, ateu crente, como é que pode juntar os dois, ateu crente, eu quero que você saia daqui, dizendo Deus, dessa ceia, eu vou agir e falar, a minha parte eu vou bombardear, irmãos, ora sete vezes sete, setenta vezes sete, para aquela dor, se não sair, ora de novo, e não é errado ir no médico, tomar remédio, não é não, mas não fique passivo ali, cortado ao meio, se Deus quiser, ele cura, ou vai virar um anjo, meu Deus, tua parte é tua parte, põe a tua mão ungida, ele diz, você já fez tua parte, Deus vai se agradar, quantas vezes, irmãos, eu orei por mim mesmo, e Deus me curou, eu fiquei pássimo, e falei, por que eu demorei, e às vezes demora, vai para lá, vai para cá, vai para lá, e o que será que eu estou tomando esse remédio, e tal, e vou orar, quantas vezes, você orou por algo, irmão, que você viu, que estava fora da palavra de Deus, ou você é aquele que fica, não, mas depois quarta-feira, eu vou lá no cultural, pastor, taca o olho na minha cabeça, não, eu sei que hoje é segunda de manhã, mas até quarta-feira, eu vou ficar bom, irmãos, não é amanhã, depois de amanhã, é agora, eu quero que você tenha uma fé, guerreira, combativa, não é errado pedir oração para o pastor, amém queridos, mas eu quero que chegue um tempo, que você não precise mais, que você mesmo pode orar, não só por você, e por outras pessoas, vamos se colocar em pé, em nome de Jesus, Glória a Deus, 1 João 2,27, quero trazer uma palavra,